A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Ah, droga. Hop. Ah, tem uma 2-all aqui. Foda que eu não consigo chegar na main, mano. As cargas dele vai voltar muito rápido. Pede de Loki. Ele vai virando demolish. Ah, droga. É boa sorte pra quem fica aí no 3x1, galera. Valeu, demolish. Eu cheguei em alguma coisa? Aqui não. Cara, ele é muito lagado. Ele é muito lagado, mano. E aí? Vamos lá. Vamos lá. Vámonos! Meu Deus, estou quase caindo no Mendy. Estou quase caindo no Mendy. Socorro. Ah, ele quase tomou a balançada, mano. Deslizou em tudo, mano. O cara bicou meu gen sem antigen, velho. Eu não esperava esse elevado. Eita porra! Ah, eu achei que ele ia respeitar de novo, mano. Uff, ainda acreditava. Mano do céu! Mano do céu! Ele vai deixar o Gusto. Caralho, mas é hoje, né? Inacreditável, mano. Não é possi... Nossa, o Craving voltou, mano. Sobrou pra mim. Aí o cara é corajoso de usar os dashes aqui, hein, mano. Pra porra... Ah, o cara é agora. Ah, o cara é pior. Ah, o cara é melhor. Ah... 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 Nossa, o Iron Will do Ace é muito forte, né? Ah, a Bloodlust, velho, foda, o que tem resta? Olha a Bloodlust, gacha muito forte. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah! Ah! Ei!